Olá pessoal, sou o professor David Novaes, faço parte dos cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Bom, estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Hoje vamos estar com a chefe em culinária para buffet, massas e molhos, Noely Nogueira. Na receita de hoje, o que nós vamos aprender, Noely? Hoje nós vamos fazer uma quiche de alho poró. Nós vamos começar primeiro pela massa, porque ela tem que descansar um pouco na geladeira. E o que vai na massa? Eu uso a massa, três tipos de gordura. Eu uso manteiga, abanha e a gordura vegetal. Para a receita de hoje, vamos precisar... Então, aqui nós temos três tipos de gordura. E uma dica legal é que ela esteja, assim, em ponto de pomada, tá? Então, ela já está em ponto de pomada. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo e o sal. Agora eu vou mexer com a mão, só que é assim, você mexe com uma mão só, um pouco devagar, porque se você bater ela e sovar, ela fica elástica, ela não fica quebradiça. Então, você vai mexendo ela devagarinho. Você misturou as três gorduras para fazer o ponto de pomada? É, misturei as três gorduras e deixei ela, amassei elas, né? Para fazer o ponto de pomada. Isso é bem importante, porque assim, quanto mais molinha ela ficar, mais quebradiça vai ficar a sua massa. E essas três gorduras, pessoal, é o que vai fazer dar aquele sabor diferenciado. Muitas quiches, empadas que a gente acaba consumindo, ficam um gosto excessivo de gordura. Nessa receita aqui da Noeli, como ela faz essas três misturas, dá um sabor mais especial. Não fica aquele gosto de gordura na boca, né, Noeli? É, se quiser também, é sempre assim. Por exemplo, essa massa tem 300 gramas de farinha, então 150 tem que ser gordura. Então, você escolhe da sua preferência. Pode ser só manteiga, mas aí tem que ser manteiga mesmo, né? Porque ela dá o sabor, né? Mas eu ainda acho que as três, elas dão um resultado final muito melhor. Ó, agora já deu. Agora nós vamos pegar uma gema de ovo e 75 ml de água. Outra coisa que acontece, eu não vou colocar toda a água, vou deixar um pouquinho de água sobrar. Por quê? Tudo vai depender da sua farinha. De preferência, você procura uma farinha tipo 1. Tem que ser uma farinha de boa qualidade, porque se ela não for de boa qualidade, ela não vai ficar uma massa boa. Eu vou deixar um pouquinho separado. Porque tem farinha que puxa mais a água, tem farinhas que não. Sempre com uma mão só, tá? Para não deixar a massa, se você sovar ela, ela perde aquela massa quebrada, que ela fica elástica. Bom, pelo que eu entendi, então, Noeli, diferente das massas de pães e pizzas, que a gente tem que sovar bem para dissolver o glúten, essa você mantém o glúten para que se quebre na hora que você for comer essa quiche, né? É. Essa massa eu posso fazer empada? Pode, pode fazer empada. Eu escolhi essa com três gorduras diferentes, porque é a que eu acho que fica mais saborosa. E fica mais quebradiça, que eles chamam de massa podre, né? Tá aquele empadão de frango também. Isso, também. Daria para fazer também. Dá para fazer. Dá para fazer. Fica a dica, pessoal. A receita de hoje é quiche de alho poró. Só que com essa mesma massa, dá para se fazer empada de frango, empada de palmito e também aquele empadão de frango que dá para vender bem também. Pronto, a massa está pronta agora. Agora, ela tem que descansar uma meia hora na geladeira, né? Para ela firmar. O ponto dela, ela não está grudando mais na mão, tá? Ela está macia, né? Porque depois a gente vai abrir ela, tem que estar maciazinha. Pronto, agora vai para a geladeira. Pronto, agora vai para a geladeira. Agora que já passou 30 minutos, David, por favor, pega a massa na geladeira. Agora que a nossa massa já descansada e um pouco gelada, a gente vai abrir. Só que no caso, eu não vou precisar de toda. Vou usar só um pouquinho mais da metade. peraí, peraí, David. Se você colocar muita massa para esticar, o que acontece? Vai ficar difícil de esticar a massa. Então, você trabalhando com menos, é que nem, no caso, eu gosto de fazer a massa mais fina. Então, eu não trabalho com muita massa. Se você trabalha com muita massa, aí é mais difícil. E eu vou usar dois plastiquinhos para ficar mais fácil. Nessa hora, precisa de um rolo de massa, né? É. Para abrir a massa, tem que ter um rolinho, né? E essa massa, para fazer a quiche, o que acontece? Conforme você coloca ela na forma e põe no forno, ela encolhe. Então, você tem que dar um jeitinho para que ela fique, prender ela na beiradinha da forma. Eu vou mostrar depois na hora de colocar na forma para vocês. A espessura, Noely, você costuma trabalhar com ela mais fina, mais grossa? Qual a dica que você passa? é, eu gosto de fazer ela mais fininha. Então, eu acho que mais fininha ela fica mais delicada, né? Se você faz ela muito grossa, depois não cabe o recheio, porque a forminha, ela é baixinha, a forminha de quiche é baixinha. Então, tem que ser mais fininha. que depois você coloca ela no forno, ela cresce, né? Por isso, ela tem que ser bem fininha mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai esticando, fica sempre mais, o meio fica mais grossinho. Se o meio ficar grossinho, ela cresce, não cabe o recheio. Pronto, agora vamos colocar na forno. O plástico é bom, porque ele ajuda bem você a trabalhar. Eu vou tirar o plástico, só depois eu encaixar ela na forma todinha. Esse lado ficou um pouquinho mais grosso. Ela está utilizando, pessoal, uma forma de fundo removível, tá? Porque aí depois, na hora que vocês forem tirar a quiche, fica mais fácil, né, Noeli? Isso. Essa sobra de massa, você tira? Eu vou tirar um pouco, e aí eu vou, vou prender ela na forma, porque conforme você coloca no forno, o que acontece? ela encolhe, né? eu vou tirar um pedacinho, tem que ajeitar ela bem ajeitadinha. Aí eu vou cortar aqui, para tirar o excesso. Essa receita dá mais ou menos umas duas formas dessa. Essa parte aqui, Noeli, precisa voltar na geladeira? Ou se você já for fazer outra em seguida, pode ficar aqui? Não precisa, pode ficar em cima da mesa, porque aí ela já sai um pouquinho do frio dela, do gelo, e até é melhor para esticar. Se ela estiver muito gelada, fica um pouco difícil, que nem aconteceu agora. Estava um pouquinho difícil de esticar, porque ela estava um pouco gelada. Mas dá para esticar também. Ela está bem pegadinha, né? Lá de fora. Aqui nós temos uma dica, né? Porque eu falei que a massa encolhe, então você prende ela assim na lateral, né? Da forma, que assim ela não encolhe. Quando eu faço em forma descartável, aí eu uso uma outra técnica. Aí eu faço uma tirinha, e prego ela assim, que aí ela encolhe, e a tirinha fica para cima, e dá para fazer um acabamento bacana. A descartável seria aquelas de alumínio, né? Que depois já serve como embalagem também, né? Isso, já vai pronta. Bom, para quem vai começar a gerar renda aí com o Pasquiche, aqui ela é muito mais prática, porque você já faz... É, muito mais. E já usa como embalagem, né, Noeli? Isso, é bem mais prática. Porque a pessoa que compra, agora as embalagens, mesmo sendo de alumínio, elas também vão no forno. Tem umas que são assim. Mesmo de alumínio, elas ainda vão no microondas. Desculpa. Bom, uma dica, pessoal. Para quem for trabalhar com essa embalagem, descartável, o que a Noeli está explicando, é você colocar o seu logo, colocar seu WhatsApp. Porque às vezes você vai presentear alguém do trabalho, ali do condomínio, de onde você mora, então a pessoa vai olhar e vai falar assim, pô, comprei a torta de tal pessoa. Tal pessoa está vendendo a torta. Então fica muito mais fácil para você poder se divulgar. Então, aí nós fazemos uns furinhos no fundo dela, porque agora ela vai assar. Mais ou menos, fica no forno uns 15 minutos. Eu deixo até ela dar uma douradinha assim em cima. Depois, se você não quiser voltar ao forno, não precisa. Você pode trabalhar com maçarico. Agora nós vamos para a parte do recheio. É a torta de alho-coró, né? Aqui nós temos um alho-coró, né? Para a limpeza dele, para trabalhar com ele. Você corta essa parte de baixo, que é onde tem a raiz, e depois você corta aqui para desfoliar ele. Desse jeito. Eu gosto de desfoliar ele pelo seguinte, porque aqui ele junta sujeira. Tem sempre terra aqui, então para higienizar bem direitinho. Tem muita gente que não usa essa parte de cima dele, porque dá trabalho também, né? De limpar tudo, mas eu gosto de usar tudo. Ele fica bem legal. Então, eu abro desse jeito para poder higienizar direito, para poder depois picar. Aí eu já tenho um aqui picado, tá? E agora nós temos que refogar. O que nós vamos usar para o refogado? Nós vamos usar alho, a cebola, o alho-poró. Depois nós colocamos um creme de leite no alho-poró. Agora nós vamos começar a refogar o alho-poró. Então você coloca um azeite ou um óleo, coloca o alho para fritar. depois que der uma fritadinha no alho, aí você coloca a cebola. Vamos esperar mais um pouquinho. Agora vamos colocar a cebola. A cebola tem que murchar, tá? Aqui agora já está no ponto a cebola, ela já murchou. Essa cebola é opcional. Eu coloco porque rende um pouco mais o nosso alho-poró. E dá um gosto melhorzinho também, dá um gostinho bom. Eu, como maioria dos recheios, coloco sempre bastante cebola, que eu gosto. aqui nós vamos colocar, vamos colocar um pouquinho de alho-poró, mexer para ele dar uma murchadinha, aí coloca depois o outro. Então, agora o alho-poró já deu uma murchada, nós podemos colocar o sal. Eu coloquei um pouquinho de sal antes, que assim ajuda ele a murchar um pouquinho mais rápido. E agora ele já está pronto. Como eu quero ele um creme, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de amido de milho nele, para que ele fique que nem um creminho mesmo, e depois eu coloco uma caixa de creme de leite nele. Então, eu coloquei agora uma colherzinha de amido, com um pouquinho de água, para ela ficar que nem um creme, assim, porque agora nós vamos colocar o creme de leite, e se ela não tiver que nem um creminho, o que acontece? Ela fica aguada, porque o creme de leite derrete. Então, nós vamos colocar o creme de leite. Aqui é uma caixinha de creme de leite. Você desliga o fogo e coloca o creme de leite. O recheio tem que ficar, assim, bem cremoso. Pronto. Ele já está pronto, agora o recheio. Agora que a massa já está assada e o recheio já está pronto, então, nós vamos rechear ela e depois nós vamos fazer a cobertura. Aqui tem uma sugestão, você pode assar, porque eu gosto de deixar a massa num ponto, assim, douradinha, embaixo. Aí, depois que você coloca o recheio, vai precisar de um pouquinho de forno, sim. Então, a gente coloca só um pouquinho de forno, porque a cobertura dela, a cobertura são ovos e creme de leite. Então, volta no forno. Vai ter que voltar no forno por causa de cozinhar os ovos. Eu vou até tirar um pouquinho de recheio, porque, senão, não vai caber a cobertura. O importante é deixar, assim, a superfície bem lisa, porque na hora que você colocar a cobertura, ela não entrar no meio da torta. Ela tem que ficar só em cima. As beiradinhas, quando caírem assim, não tem problema nenhum, porque o efeito da beiradinha já foi, que era para a massa não encolher. Pronto, agora ela já está bem arrumadinha. Agora, nós vamos fazer a cobertura dela. Então, aqui são dois ovos. Eu precisava de um garfo. Isso. Essa é a parte da cobertura, não é, Lui? Isso. Aí, eu coloquei dois ovos, né? E uma gema e uma caixinha de creme de leite. Aí, eu vou ralar uma noz moscada e pôr um pouquinho de sal. Noili, nessa hora, se quiser acrescentar um pouquinho de queijo ralado, pode? Pode. Eu, normalmente, eu coloco para ela ficar, assim, douradinha em cima. Eu coloco um pouquinho de mussarela, provolone, parmesão. Pode ser o queijo da sua preferência, para que ele dore, né? Bom, essa parte da noz moscada também é mais uma dica aí. Rala um pouquinho na hora de fazer a cobertura. E agora, um pouquinho de sal. Então, agora a cobertura já está pronta. Vou colocar aqui a cobertura. E aí você porcionou também para não não vazar, né, Noili? É. Agora um pouquinho de queijo. No caso, nós vamos usar uma mussarela, tá? Mas pode usar um parmesão, queijo da preferência? Pode. Pode usar. Noili, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Nessa hora, pode acrescentar bacon? No recheio? Nessa parte da cobertura. Na cobertura, sei lá, é muito gosto, né? Se você gosta do bacon, você pode colocar. Mas aí eu colocaria no recheio o bacon. Apesar que eu não coloco, porque torta de alho poró, eu costumo não colocar o bacon. Mas ele fica saboroso se você colocar bacon também. Vai dar outro tipo de sabor, mas fica bom também. Pode colocar. O bacon usaria em qual torta? Ah, eu uso na quiche lorraine. Porque a quiche lorraine é mussarela e bacon. Aí sim, se abusa do bacon. E fica bem gostoso. Então agora é só levar ao forno. Quando ela dourar, já vai estar pronta. agora a torta já assou, né? E quem vai deixar no forno pode deixar um pouquinho mais assada, né? Mas como nós vamos passar o maçarico nela, então tirei assim que já deu pra cozinhar os ovos, agora o David vai maçaricar ela pra gente. Essa parte do maçarico aqui, ela é opcional, né? Isso. Quem não tiver o maçarico, pode deixar no forno mais tempo, que aí ela doura. Você que manda aí, Nuíli. Ah, pode fazer. agora a nossa torta já está pronta. Eu já cortei um pedaço. Mostra aqui a consistência, né, Nuíli, do recheio. Bom, essa foi mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.